Me faz lembrar, onde eu deixei o meu primeiro amor, se for preciso eu vou recomeçar A paz do Senhor, queridos amados irmãos, eita, hoje é um dia difícil para alguns, né? Segunda-feira, dia de pegado batente, mas graças a Deus que você já está aí acordado, certamente já tomando o seu café, né? Que Deus lhe abençoe, seja um abençoador neste dia, nessa semana que se inicia de atividade. Título para esta breve meditação, A Força da Alegria. Esta é uma parte que eu particularmente gosto, quando falo de alegria, de sorriso, né? A Força da Alegria. Uma leitura da Palavra de Deus na parte B ali, em Neemias capítulo 8, verso 10. Livro do profeta Neemias, capítulo 8, verso 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a minha força. Irmãos, em situações adversas, é claro que nós vamos ficar tristes, né? Nós vamos ficar com o semblante desfalecido. E é fácil ser alegre neste momento? Não é. Mas a gente precisa constantemente estar lembrando que Deus é quem nos dá essa força. Neemias disse isso para aquele povo. Um momento de reconstrução dos muros. Um momento difícil. Como é que o camarada vem falar de alegria? Falar de alegria? Falar de alegria com a dispensa cheia? Nota 10. Falar de alegria com as contas pagas? Nota 10. É muito bom. Falar de alegria tendo um dinheiro sobrando para ir uma viagem à praia ou qualquer outro canto? É muito bom falar de alegria. Mas nós não vivemos só de vida boa, abre aspas. Às vezes a dispensa vai estar vazia. Às vezes o emprego foi perdido. Situação que a gente passa não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Em meio a essa pandemia, graças a Deus, está sendo amenizada. Mas muitos perderam seus empregos. Outros perderam até a vida. E como falar de alegria? Repito, querido, e quero que isso fique aí guardado no seu coração. A nossa alegria vem de Deus. Elevo meus olhos para os montes, disse o salmista. De onde me virá o socorro? Não é dos montes, é uma interrogação. Elevo meus olhos para os montes. E de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, se apega a ele. Nos apeguemos a ele, em nome de Jesus Cristo. Ele vai trazer essa força. Em meio a situação difícil, em meio a perda do emprego, em meio a dispensa vazia. Ele vai providenciar, porque ele é o Deus da providência. E aí eu vou me alegrar. E utilize, para finalizarmos esse pequeno vídeo, esta frase que eu particularmente, e onde já me preguei, os irmãos sabem que eu repito isso. Ouvia de minha mãe, Deus proverá. Ouvia isso constante de minha mãe, calma, Deus proverá. E quem disse essa frase? Abraão, nosso pai na fé. Quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro, imagina a dor no coração daquele pai. E ele disse esta frase, Deus proverá. Então vamos nos alegrar. Em toda e qualquer situação, diga, Deus proverá. Deus é o Deus da providência. Que dele me abençoe, que ele te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Me faz lembrar Onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso, eu vou recomeçar